Desde a meia-noite de quarta-feira, quando atingiu 8,83 metros, o nível do rio Itajaí Assu baixou 1,26 metros, em média 3 centímetros por hora. Mesmo assim, a defesa civil continua em estado de emergência, atendendo 24 horas por dia, desde a segunda-feira. Técnicos trabalham nas vistorias de locais que sofreram danos por causa das chuvas. Mais de 60 ocorrências foram registradas, entre deslizamento de solo, queda de muro e árvores ou rompimento de tubulações. Dez pontos são monitorados constantemente pela defesa civil, devido ao risco de agravamento. Mais de 10 residências foram desocupadas ou interditadas, porque correm o risco de desabarem. 41 famílias continuam nos alojamentos. A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Rio do Sul pede pela doação de colchões, cobertores, travesseiros, roupa de cama e roupas de inverno para essas famílias que foram encaminhadas aos abrigos. Alguns pontos que estavam interditados aqui na cidade já foram liberados para o tráfego de veículos. Na Barra do Trombudo, a Estrada da Madeira está com o trânsito liberado, assim como na localidade de Ribeirão do Tigre. O acesso ao bairro Fundo Canoas ainda deve ser feito pela BR-470, pois existem pontos de alagamento na região.